Olha aí, a gente lamenta mais um homicídio acontecendo aqui na cidade de Toritama. Foi nesta noite de quinta-feira, aqui bem próximo da prefeitura. A vítima foi assassinada quando se encontrava nessa motocicleta. O nome dele é o Sandro Salviano da Silva, 42 anos, que morava na Coab. Vou conversar aqui com o delegado da cidade de Santa Cruz do Capibari, doutor Enio Maia. Doutor, o que o senhor colheu em relação a mais um homicídio nesta noite, nesta cidade de Toritama? Exato, mas um homicídio aqui na região, infelizmente. Pelas primeiras informações que a gente teve, foram três disparos de arma de fogo pelas costas e seis na região da cabeça. Esse crime aconteceu aqui, as margens da BS-104. A informação que o pessoal já tinha conhecimento aqui de que o mesmo se encontrava aqui em um futebol, no seu site aqui, depois que deixou o futebol, passava aqui quando aconteceu o crime, né? Exato, ele se encontrava praticando futebol no só site e possivelmente foi seguido e alvejado. Informações de que ele respondeu por um homicídio em um atropelamento, mas já faz algum tempo, há dez anos. Então é o único crime que ele respondeu. Tanto pode ter acompanhado ele seguido, como já está alguém esperando ele aqui pelo caminho. Pode ter sido mais de uma pessoa, uma pessoa lá no só site, passando informações para outra aqui. Então a gente tem que ver essas informações, ver possíveis pontos de câmera para colher tudo e juntar. Obrigado ao delegado que esteve aqui no local desse homicídio na cidade de Toritama. Portanto, está aí. A gente lamenta, né? Nesta noite de quinta-feira, mais um crime de morte. A vítima se encontrava nessa motocicleta, foi alvejada aí com vários disparos de arma de fogo. Se encontrava em um futebol só site, aqui próximo da prefeitura desta cidade. Sandro Salviano da Silva, 42 anos, que morava na rua Santa Ana, na Coab. O crime aconteceu neste local, às margens da BR-104, aqui mesmo na cidade de Toritama. e o corpo a ser encaminhado para o IML, lá na cidade, em Caru Baru. É com você!